Estamos fazendo aqui mais uma sessão de acupuntura na Maricota. Ela foi adotada enquanto era uma menininha de rua, infelizmente. Ela foi atropelada, as perninhas dela ficaram espásticas, fez cirurgia. Ela não flexiona mais completamente o joelho nem o tornozelo, devido ao acometimento de nervos. Porque ela quebrou, fraturou parcialmente duas vértebras aqui da coluna. Mas a gente faz a mocha bustão e as práticas integrativas, o laser, a acupuntura. Justamente pra ela melhorar mais a mobilidade desse joelho e do tornozelo. E também ter saúde, bem-estar e qualidade de vida em relação principalmente a essa época do frio, né? Que causam muito mais dores e desconfortos pra quem já tem algum acometimento ósseo muscular. Agora eu vou finalizar a acupuntura aqui com a mocha bustão. E vou iniciar o laser, o E-Lite, o novo lançamento da DMC. Pra questão de analgesia e ação anti-inflamatória. Melhorando ainda mais a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da Maricota. É um prazer, né? Nossos filhos, nossos membros da Maricota. Então, exato, ó, são oito saídas, tá? O meu tem uma saída só. Isso é pra quê? Esse daqui também. É mais importante. É, exatamente. É mais longo. Exato. Tanto pra humanos, eu faço representação, né? Em medicina veterinária pra eles. Mas isso daqui se usa médico, podologia, fisioterapia, fomodiologia. Até mesmo pra enfermagem, enfim, até amamentação, aumentando o fluxo de sangue pra aumentar a lactação. Enfim, é bem vasto. Eu fiz outros vídeos só falando sobre isso. Eles têm também o laser, que sai a luz do LED, né? Azul, ambar e violeta, que tem outros benefícios. Esse daqui especificamente, eu tô mostrando pra vocês a luz do infravermelho e vermelho mesmo, tá? Então, a gente vai fazer aqui o processo. Ó, vocês podem ver que são oito saídas. Então, a gente vai fazer um processo onde? Numa área maior do corpo. Do que apenas um, igual é aquele meu que eu gosto muito também, que é pros pontos de acupuntura, né? Então, a gente vai aproveitar aqui, ó. Sem, tá? Aproveitar aqui, ó, pra fazer com a maricota. Eu coloquei aqui, configurei no jaule correto e pra vermelho e infravermelho. Ou seja, a gente tá fazendo tanto processo anti-inflamatório, né? Porque sempre quando a gente tem um acometimento aqui de articulação, vértebras e tudo mais, dá o edemazinho, dá a inflamação de tempos em tempos. E também configurei pra fazer a questão analgésica. Ou seja, a quimiotaxia aí, tanto de substâncias anti-inflamatórias quanto de substâncias analgésicas, ajuda também o laser vermelho e infravermelho no reparo tessidual, que não é o caso aqui da maricota, mas nós conseguimos atuar numa área bem maior, tá? Isso, fica com o rostinho viradinho pra lá, porque nem todo bichinho, né, permite que coloque o óculos, que a gente tem o óculos do bichinho, mas nem todo bichinho permite. Vem cá, Maria, olha pra mamãe aqui. Exatamente. Vem cá, Maria. Vem cá, Maria. Vem cá, Maria. cirurgia aqui, botou a plaquinha dela e tudo mais. E a gente faz a acupuntura e o laser pra isso. Bem-estar, saúde, qualidade de vida. E conseguimos um pouquinho mais de amplitude, de flexão articular do joelho e do tornozelo. Tanto do membro direito quanto do membro esquerdo, devido ao acometimento ali da vértebra, de duas vértebras dela. Ok? Então, aqui tô aproveitando esse lançamento da DMC, pra que a gente ainda possa melhorar mais pros nossos pacientes. Muito bem, Maria, que bonito. Vou fazer aqui também na vértebra, junto aqui com as agulhinhas de acupuntura. Caiu mais um. Um, não, não tô bem. Ela já com essas agulhas ficou olhando no cachorro. Já, né? Já importa. São os surdos, não são as mamãe. Não pode. Ai, ai. Vira eles, vamos lá.